Mercedes Maybach GLS 600 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 Mercedes Maybach GLS 500 Tchau, tchau. Interior super espaçoso, com materiais da mais alta qualidade e isolamento de ruído extremamente eficaz. Cria-se uma atmosfera elegante e, acima de tudo, aconchegante. A posição de assento é um pouco elevada e as persianas solares que funcionam eletricamente nas duas janelas laterais traseiras deixam os passageiros numa situação muito agradável. Cria-se uma atmosfera. Cria-se uma atmosfera. A suspensão Aeromatic de série ou suspensão totalmente ativa com e-active body control garante um andar liso, sabe? Sem aqueles solavancos na estrada. E pela primeira vez existe um programa de tração MyBar, que garante ainda mais conforto na traseira. Quando as portas são abertas, o veículo abaixa-se levemente. E um estribo iluminado emerge rápido e silenciosamente no lado de acesso ou saída. Os estribos são feitos de alumínio anodizado. Motor V8, 4 litros, de 558 HP, 73 kg de torque. É combinado com um sistema de 48 volts EQ Boost. Nas janelas, destaques cromados, assim como nos painéis laterais da soleira. Rodas de 22 ou 23 polegadas foram desenvolvidas exclusivamente para este modelo. A identidade Mercedes-Maybar é enfatizada em vários pontos do carro. Não sei se vocês repararam, mas uma característica especial é a pintura em dois tons. Planejada em oito combinações de cores. Para preservar o conforto dos ocupantes, o Mercedes-Maybar GLS está disponível apenas com duas filas de bancos. E a Maybar desenvolveu uma fragrância especialmente para o GLS. Um toque floral complementado por uma suave nota de couro e chá picante. Essência romântica e envolvente. Esta joia da Mercedes-Maybar chega ao mercado no segundo semestre de 2020. E aí E aí Tchau, tchau